Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero fazer uma pergunta Você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Xbox ou Playstation 4? Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto Dá uma olhadinha lá no site deles, tem alguns controles muito bonitos Além disso, claro, são controles personalizados Que ajudam você a jogar melhor Fortnite e outros jogos também Então dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você não vai se arrepender E olhem só, manos, pra começar eu quero falar então do teaser anunciado mais cedo Eu já tinha postado um vídeo mostrando o áudio gravado pela Mari, a transmissão dela e tudo mais Que ela fala pra gente não confiar totalmente na Doutora Sloane E ela também comenta sobre alguma coisa que pode estar dentro da Nave Mãe Que vai surpreender todo mundo, até mesmo a Doutora Sloane, tá ligado? E o que muita gente tá postando é que o que tem dentro da Nave Mãe é o Cubo Kevin Afinal, é assim uma grande possibilidade do Cubo voltar no jogo na próxima temporada Ou aparecer até mesmo durante o evento final aqui da temporada 7 Então será que realmente é isso que tá dentro da Nave Mãe? Será que os alienígenas foram que criaram o Cubo e tudo mais? E isso vai ser revelado pra gente durante o evento final? Pode ser que sim, é uma teoria de fato bem interessante Só que claro, é apenas uma teoria, não é confirmada E lembrando mais uma vez, o evento vai acontecer no domingo, dia 12 Daqui dois dias, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília Eu espero que você possa assistir, porque eu tenho certeza que o evento vai ser muito insano O hype tá lá em cima, e pra ser sincera, eu curto muito esses eventos de história do jogo Porque sempre são muito reveladores pra história do Fortnite, logicamente E eu também quero compartilhar com vocês uma parada muito interessante Que apareceu no primeiro teaser do evento Que pode indicar a volta ou quem sabe a aparição de Torres Tortas Bom, eu não queria estar falando sobre a volta de Torres Tortas de novo Parece que toda temporada tem uma teoria sobre a volta de Torres Tortas Mas não tem jeito, a Epic Games quer que isso aconteça, tá ligado? Porque olhem só, no primeiro teaser do evento final Que é essa imagem que mostra a doutora Sloane olhando pro painel e tudo mais No canto direito a gente consegue ver o cubo, isso é bem nítido Mas dá pra ver que no canto direito, embaixo do cubo Tem uma imagem que é exatamente igual a Torres Tortas quando ficava no mapa No mini mapa Olhem só, esse vídeo foi enviado no meu Twitter pelo Framboizinho Quero agradecer ele E que realmente se encaixa perfeitamente É Torres Tortas ali Aí você me fala Ah, Torres Tortas vai voltar? Não sei, mano Porque a Epic Games sempre dá indício de locais antigos do mapa Tipo em muitos teasers no passado Toda temporada basicamente surge alguma teoria da volta do mapa antigo De Torres Tortas, que é um local que muita gente gostava Mas aí apareceu de fato Torres Tortas Será que tem algum significado? Eu não sei, pode ser completamente aleatório Mas por que a Epic Games ia colocar logo, né? Torres Tortas ali, mano? Eles adoram, né? Que a comunidade crie teoria sobre a volta desse local Não é possível Então por isso, né? Claro que eu tô compartilhando aqui com vocês Que apareceu, então, né? Nesse teaser A imagem de Torres Tortas Ela vai voltar, como eu disse Ninguém sabe Mas, né? Pode ser que isso aconteça Não dá pra duvidar de nada aí da Epic Games E olhem só, mano Outro assunto que eu quero comentar É sobre a treta da Apple versus a Epic Games Finalmente, né? Saiu o resultado final E não foi nada positivo pro lado da Epic, tá? Olhem só O Ian Zitz, né? Resumiu, então, pra gente Toda essa causa A Epic Games perdeu o processo contra a Apple No entanto A juíza ordenou que a Apple Autorize permanentemente Os desenvolvedores a direcionar seus clientes Para sistemas de pagamento de terceiros Essa foi a única parte, né? De 10 do processo Que a Epic ganhou Então, de 10 processos, né? Resumindo, a Epic ganhou apenas 1 E perdeu 9, tá ligado? O que ela ganhou foi esse aqui, né? Que é realmente bem importante também Que agora, né? A Apple vai podendo direcionar seus clientes Para sistemas de pagamento de terceiros, tá ligado? O que isso antes era E não podia, né? Então, isso, né? A Epic Games ganhou Mas todos os outros 9 processos Basicamente, eles perderam A conclusão do tribunal acredita que A Epic Games foi exagerada nesse caso E diz que a Epic não conseguiu provar Que a Apple é monopolista Não há nenhum comentário a respeito do Fortnite Nos documentos do julgamento final Com base na resolução do caso A Apple agora tem o direito De decidir devolver ou remover As contas de desenvolvedor da Epic Games No iOS A Epic terá que pagar a Apple 30% de 12 milhões de dólares aproximadamente O que é muita coisa Além de 30% de qualquer receita coletada De 1 de novembro de 2020 Até a data do julgamento Ou seja Realmente a decisão não foi nada boa Para o lado da Epic Games E o Tim Sweeney, né? Que é o dono da Epic O diretor, né? Principal e tudo mais Ele comentou, né? Sua opinião também A respeito disso no seu Twitter Olhem só o que ele escreveu aqui O Fortnite retornará à iOS e App Store Quando e onde a Epic puder oferecer Pagamento no aplicativo Em concorrência justa com o pagamento No aplicativo da Apple Repassando a economia aos consumidores E até agradeceu, né? Na última mensagem falando Obrigado a todos que colocaram Tanto tempo e esforço na batalha Pela concorrência leal Nas plataformas digitais E especialmente ao tribunal, né? Por administrar um caso muito complexo E um tempo bem curto Nós continuaremos lutando Então, basicamente, o que acontece? O Fortnite pode sim voltar Para a App Store um dia, tá? Mas a Epic, né? O Tim Sweeney, né? Que não quer que o Fortnite volte, né? Com as mesmas condições Que tinham antigamente, tá ligado? E como isso não foi aprovado na justiça, né? Não foi... Não tá obrigando a Apple, né? Fazer essas mudanças A Apple não vai fazer Então, pelo jeito, né? O Fortnite não vai voltar Aí muito cedo E talvez nunca volte, tá ligado? Ou seja, basicamente Nenhum dos dois lados ganhou Com essa decisão no tribunal Porque, tipo assim Apesar da Apple, né? Ter ganhado nove dos dez processos Da Epic Games Eles não vão ter o Fortnite de volta Porque a Epic não quer colocar de volta Então, os dois lados Saíram perdendo nessa história, tá ligado? Basicamente, né? Uma confusão ainda Que vai dar muita história Ainda ao longo do tempo, tá ligado? De qualquer forma, né? Tá aí uma notícia Não muito boa, né? Que de acordo, então, com o tribunal O Fortnite não vai, né? Voltar na Apple Com as condições da Epic, né? Só se algum dia A Apple acordar de bom humor, né? Quiser fazer essas mudanças Ou a Epic Games, né? Ceder aí, né? A Apple E acabar colocando Com as condições deles também Mas, enfim Uma notícia realmente Não muito legal, né? Pra comunidade, né? Principalmente do mobile Em relação aí ao Fortnite E assim que tiver alguma informação Importante sobre isso Claro, como eu falei Ainda vai dar muita história Ao longo do tempo Eu vou estar atualizando vocês Por aqui, beleza? E pra fechar, então Eu quero mostrar o ícone Aí da próxima temporada Que já aparece, então No Nintendo Switch E vai ser esse ícone aqui, tá? Com o ônibus de batalha, né? Que já é padrão E as cores de fundo, né? Fica ali entre vermelho Amarelo Laranja Então cores vivas ali Que representa, tipo Quente, né? Fogo Alguma coisa assim Aí você me pergunta E essas cores tem a ver Com o tema da próxima temporada? Geralmente tem, né? Mas tudo tá indicando Que a próxima temporada Vai ter, tipo Um tema do cubo, né? Alguma coisa assim Já que vai ser a temporada Do Halloween também O cubo possivelmente vai voltar Mas, né? Mostra aí as cores Amarelo, né? Laranja Vermelho, rosa Será que vai ter alguma coisa Totalmente diferente? Eu acho que não, né? Talvez essas cores Não indicam nada, né? Mesmo assim Tá aí então o ícone Aí da próxima temporada do jogo Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera então Do evento final Que meus amigos Prometem ser muito insano Tá ligado? Como mostrei ali pra vocês Se encaixa perfeitamente O desenho de Torres Tortas Como mostrava no minimapa Lá no canto Do primeiro teaser Anunciado pela Epic Será que Torres Tortas Vai voltar? Eu acho que não, tá? O meu palpite Eu acho que a Epic Gosta de colocar isso aí Principalmente porque Torres Tortas É um local muito conhecido Muito famoso Então eles sabiam Que ia dar o que falar Se eles colocassem Alguma coisa assim Mas quem sabe Pode estar aparecendo Durante o evento Alguma coisa desse tipo Tá ligado? De qualquer forma Claro Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E também mande aí Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E pra todo mundo Comentar então aí embaixo F Aí pelo Fortnite No iOS Que pelo jeito Não vai voltar nunca mais Ou quem sabe Demorar muito tempo Aí para estar retornando Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui